Estava aqui escutando o barulho. Essa aqui é a abelha, já está aí. Dizem que o mel dela é muito bom, e ela está fazendo a casinha dela aqui. Todo ano acontece isso, ela sempre muda. Antes ela ficava lá nas rosas, agora pois ela resolveu ficar aqui. Não sou muito entendida de abelha, mas é impressionante como ela é pitiquinha e o barulho dela é muito bacaninha. Não dá muito gostinho para ver ela porque ela é pretinha e aqui é um lugarzinho que está meio comprometido com a história da chuva, mas aqui ela está fazendo a casinha dela, que é feita de serinha. Acredite se quiser, estou no meio delas aqui. Elas não mordem, quer dizer, pelo menos eu, eu falo que não morde, morde outra pessoa, mas não morde. Mas o que eu acho impressionante é esse movimento que ela faz, e ela está aqui hoje trabalhando. E aqui está uma lagarta, deixa eu ver se eu consigo ver ela. Essa lagarta dá uma borboleta lindíssima. Já consegui gravar ela na cena. É muito, muito linda. E elas estão aqui. E viva o mês da primavera. E as abelhas aqui, super lindas. Amo o barulhinho dela. Cada uma delas faz um barulho diferente. E aí você fala assim, uau! E se ela tiver zangada, cai fora, né? Porque o barulho dela é diferente. Olha quanto que está juntando. Ela está ficando até pretinha. Muito linda. E essa é a abelhinha jataí. Aqui está uma árvore que agora está cheia aqui em casa, tudo florescendo. está muito linda, muito linda. A minha árvore que tem duas cores, né? Branquinha e azul no mesmo pé. Muito linda a primavera. E aqui está o meu abacaxi, que está perto lá das abelhas jataí. Cheia de muda. Gente, é impressionante. Abacaxi é uma coisa abençoada. É tipo... tipo bananeira. Nossa, caiu, nasceu. E a semana passada ele estava cheio de florzinha roxa. Gente, muito, muito bonito. Mais uma florzinha. Essa aqui é a flor que quem ama muito é os pitacilgo. Quando ela fica velhinha, ela dá sementinha aqui. Não sei que flor que é essa, mas eu quando era criança, o campo era cheio dessa flor. E aí um dia eu peguei no mato ela e plantei aqui em casa. E assim, só pegar a semente e jogar que ela já nasce. E o pitacilgo ama essa semente dessa flor que eu não sei o nome.